Muito boa tarde a você, amigo telespectador do Premier Futebol Clube em todo o Brasil. Você que vai curtir hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O confronto entre o Fluminense e o Corinthians aqui no Maraquinã. É o líder Corinthians, o líder invicto Corinthians. O Corinthians vem de dois empates, está aí. Autoriza o árbitro, agora sim. A saída de bola pertencendo ao Fluminense que já toca atrás com o Henrique. A torcida do Corinthians, né, mais espremida. Aí a chegada do Fluminense no cruzamento, o toque de cabeça do Richarlison para fora. E estava em condição legal, olha só, hein. Talvez um pouco adiantado, Led. Ele coloca na frente para escapar da marcação de dois jogadores. Tentou a tabelinha, Henrique Dourado, bonito lance para o Scarpa. O Scarpa de pé direito, tentou, pegou muito. Embaixo na bola, ele reclama de uma falta. O árbitro não deu nada. Olha só, jogada bonita do Dourado. Encontrou o Scarpa. Ela foi para o lado, para o pé direito. E acabou subindo muito. Nesse primeiro tempo de jogo. A operação do Maraquin fez o passe errado, mas deu certo. A jogada mais pela ali, pela meia direita. Aí a chegada do Giovanni Augusto. De longe bateu, teve desvio. E foi para fora. Passou zunindo. Perto da trave. Uma jogada rápida e em velocidade, Giovanni Augusto. Tem tanta força de meio campo que o outro jogador chegou e conseguiu chegar à frente do Fluminense. Aí o cruzamento do Michael veio. Toque de cabeça. Foi para fora a Balboena. Tentou no desvio, no mergulho. Linha achonada. Subiu mais alto do que a zaga e acabou cabeceando pela linha de fundo. Era exatamente ali a marcação que vinha chegando para a equipe do Corinthians. Vai entrando na área também o Henrique Dourado. Pediu curtinho. Recebeu o Wendel. Demorou para fazer a jogada. E ela sobra para o Scarpa. Vai arriscar de longe. O Scarpa quis ir muito longe. O Gustavo Scarpa. O Wendel recebe do Marlon. Abra a jogada ali com o Gustavo Scarpa. Ele com o pé esquerdo. A profunda ali pelo lado. Encarna a marcação. Fagner está dentro da área. Aí no mano a mano. Buscou a jogada de linha de fundo. Quando vem o cruzamento rasteiro para a defesa do Cássio. Aqui na direita. Olha só o empurra, empurra. Como o Balbuena tenta escapar. Ih rapaz. O Henrique meteu ali o cotovelo no pescoço. Depois o toque na frente. Não está valendo mais nada. Não está valendo nada ali a jogada do Richardson. Estava adiantado. Camisa número 70. Do Fluminense. Dessa vez acertou o auxiliar. Exaure os tempos da máquina tricolor. Na metade dos anos 70. Aí a subida. Toque de bola com o Richardson. Entrou na área. Segurou um pouquinho. Fez o cruzamento. Tem desvio. É escanteio para o Fluminense. Lance individual do Richardson. Ele escapou da chegada do Gabriel. Levou para dentro da área. Fez o corte em dois. Tanta vantagem. Acho que o Fluminense consegue fazer um jogo contundente. O jogo superando seus limites. Tem. Vamos ver essa parte. Vamos ver. E a subida com o Romero. Ele carrega para o lado esquerdo de pé. Ganhou. Bateu. Bateu bonito. A bola acabou sendo rasteira. E foi pela linha de fundo. Apenas acompanhou. Numa subida individual. Romero. Você vai vendo aí o Júlio César. Estava bem colocado. Ela foi pela linha de fundo. Lev. Por ser um time mais compacto. Aí portanto. Quando encerra o primeiro tempo. O árbitro Rafael Traci. Os jogadores vão deixando o gramado. E nós já vamos iniciar. O nosso trabalho de reportagem. Com o Bruno Cortes. E com a Júlia Guimarães. Aberta. Testada linda para o gol. Gol do Corinthians. A bola mais antiga. É a cabeça do escanteio aberto. Na marca do pênalti. O bagulho vai lá em cima. Subiu. Ganhou. E ganhou bem do Henrique. No tempo sai o gol. Da equipe do Corinthians. O futebol desse tempo. É uma jogada imediatamente grande. De chute no céu. E daí. Só o Corinthians vai tocando. E o Fábio não aparece. Em posição legal. Júlio César. Antes da bola chegando o Rodriguinho. O senhor João Augusto faz o cruzamento. Outra bola aberta. Cabeçada para a bola. Romero estava no meio da área. Ele cabeçou com o perigo. Escapa a princípio. Foi para o Noreguela. Voltou para ele. Outra bola na área. Agora a tentativa do Henrique. A divinida foi forte. A divinida foi bem forte. Entre o do Charleston e o Cássio. O Cássio saiu corajoso. Agora você vai ver direitinho a trombada. Não sei não se o Cássio... Será que... Não sei não se o Cássio. Não sei não. Então... Não sei não.